A festa em comemoração ao aniversário de Teresina e aos 60 anos do Armazém Paraíba começa cedinho com a pedalada do bem, que promete ser o maior passeio ciclístico da cidade. A concentração acontece às 6 horas da manhã na Praia de Verão do Teresina Shopping. A pedalada vai ser transmitida ao vivo pela TV Cidade Verde a partir das 7h30 da manhã. A largada será às 8h. Os ciclistas vão percorrer as avenidas Raul Lopes, Cajuína e Padre Humberto Pietro Grande. O percurso é de aproximadamente 14 quilômetros e encerra no Teresina Shopping. Logo em seguida, acontece sorteios de bicicletas para quem fez a inscrição da pedalada. O trânsito na região vai receber uma atenção redobrada da S-Trans. Na parte de trânsito, o envolvimento da S-Trans, com duas viaturas da S-Trans, uma viatura do CIP-Tran e oito motocicletas, sendo quatro da S-Trans e quatro do CIP-Tran. Bem como nós teremos os pontos fixos das quatro pontes, nós teremos a agenda de trânsito na parte superior e à medida que a pedalada, o pessoal de bicicleta for passando, as alças dessas pontes serão fechadas para que a pessoa que esteja cruzando a ponte não tenha acesso à avenida Raul Lopes ou avenida Cajuína. Logo após a pedalada do bem, por volta de 10h da manhã, entra no ar o programa Teresina Faz Bem, com uma super gincana que vai dar 35 mil reais a entidades solidárias, como o Fazenda da Paz, Casa de Isabelê e Lar de Maria. Estudantes do Colégio de Ocesano aceitaram o desafio e vão testar seus conhecimentos numa competição que reúne provas surpresas e tarefas dinâmicas. E é grande a expectativa entre os representantes das entidades. Todo mundo já preparado para o dia de amanhã, com o horário de chegada, o que vão fazer, o café da manhã que nós vamos dar para aqueles que estão nos ajudando na questão de uma ação que é de bicicleta e várias coisas. Então está todo mundo envolvido nisso. Estamos nos articulando todos os dias, nos organizando para amanhã fazer essa grande festa. É uma festa do bem, é uma corrente do bem e o mais bonito de tudo, acho que é o engajamento social. Esse tipo de projeto, esse tipo de gincana, faz com que os jovens se engajem e conheçam o que é o voluntariado, visitando as instituições, verificando como é bom que todos eles estejam lá e participando da vida dessas pessoas.